O plantel de Pedro Martins regressou hoje ao relevado de Santo António para o último treino da semana, na véspera da apresentação oficial dos vertorubros aos sócios. O ensaio focou-se no jogo coletivo, na marcação de grandes penalidades e pontapés de campo, ultimando assim os últimos pormenores para o jogo de amanhã com o Las Palmas. Semedo, emprestado ao portimonense, já não participou na sessão preparatória, enquanto o Rodrigo Lindoso já treina sem quaisquer limitações. A mais recente contratação, Danilo Pereira, faz trabalho de campo específico, com vista à sua plena integração no plantel. Após o treino, João Luís falou à comunicação social, depositando altas expectativas na sua prestação para a próxima temporada. Primeiro espero não ter nenhum problema físico, que ano passado tive um problema um pouco grave e consegui superar. e as expectativas são as melhores possíveis e conseguir o nosso lugar, que é o novo europeu. O médio fala ainda dos jogos com o Las Palmas, Celta de Vigo e ainda da primeira jornada da Liga, estando convencido que o Marítimo vai se manter forte e unido. Vai ser jogos importantes contra boas equipes e, obviamente, que vai servir para afinar para o jogo que a gente tem muito difícil da Liga contra o Benfica. A gente tem um grupo inteiramente de pessoas humildes e trabalhadoras e os reforços que chegou a gente, de um jeito ou do outro, ajuda eles para se entregar o mais rápido possível. E isso está sendo fácil e todos têm talento para se ingrar no futebol português. Já sabe, a apresentação oficial do plantel do Marítimo é já amanhã nos Barreiros, com transmissão em direto na sua Marítimo TV. As portas do estádio abrem às 5 horas da tarde, seguindo-se o jogo com os espanhóis do Las Palmas. Às 19 horas não falte, há grande festa verte rubra e vem encher o caldeirão a torcer pelo maior das ilhas.